Vamos conferir os melhores momentos de Pequena Travessa Capítulo 6, que vão a segunda-feira no SBT. No vídeo ainda tem resumo e análise. Se tá assistindo a novela, se inscreva porque vai ter vídeo de Pequena Travessa todos os dias aqui, hein? Além dos bastidores e curiosidades do elenco hoje em dia. Se é noveleiro, não dá mole, curta e se inscreva. É o meu preferido. É o meu também. Calma. Procure se manter calma. Eu mal consigo sair da cama. Agir, sair um pouco. Vai ao cinema. Consigo. Aquela imagem do Jorge beijando aquela mulher não sai da minha cabeça. Uau! Geraldo, eu tenho uma coisa pra te contar, meu Geraldo. A Fernanda descobriu que o marido tinha na outra e saiu de casa. Como que você bebeu? Você mora com o ouro? Você mora com a louca, vamos comer alguma coisa. Você já é tonta, Geraldo. Depois, o que é que você tem que aprender? Pode ser precipitado, ela... Ela deve estar fragilizada, talvez querendo ficar sozinha. Levantar o destino dela. Ela tá completamente por baixo. Jorge convence a Alberto de que não tem interesse em Júlia, a não ser profissional. Alberto comunica a Jorge que irá fazer faculdade de cinema. O emprego é seu, como sua segunda opção. O escritório precisa da sua dedicação integral. Eu só fiz a faculdade de direito porque você quis. Agora tá na hora de eu pensar o que é melhor pra mim. Eu vou te pedir todas essas coisas. Olha só, eu tenho uma coisa. Eu sou advogado por herança do seu avô. Eu só tô preocupado com o meu futuro, pai. Não com a tradição familiar. Os pais vão te pegar com ela, você... O que é que tem? Você vai ter problemas. Eu estudei pra entrar na melhor faculdade. Eu tirei as melhores notas do curso. Eu tirei um diploma de direito por tua causa. Claro, claro. Cinema é uma excelente carreira. Tem de sustentar a Débora com o dinheiro dos seus filhos. Ema. Jorge fica irritado. Hugo pede ajuda a Pilar para conquistar Débora. Baby beija Caio. Júlia entra e os flagra. Então eu acho melhor o senhor abrir o olho com ela, porque a galera já tá comentando. Sabe como é que é, né? Tchau, Dona Maria. Não, não. Quer um piálogo na coisa? Poxa. Marcelo, para com isso, Marcelo. Eu não sei o que é. Pensou que ia levar pra casa. Marcelo, você tá enganado, meu amor. Fui eu que acabei de dar esse vestido pra ele. Por favor. Tá bom. Muito bom. Eu vou pensar no seu caso. Cansada. Também corre o dinheiro. Ninguém nos fizeram a missão. Você não anda parando muito em casa, filho? Caio? Tá cheio de trabalho lá na marcenaria. Já tô com chato. Sabe, é melhor você ir embora. O que eu peguei... Não, eu tenho que terminar essa peça pra entregar amanhã. Essa peça amanhã bem cedo. Não, Caio. Preciso fazer pra você acreditar que eu te amo, Caio. Vai machucar você. Vai machucar ele. Nessa noite de verdade. Opa. É. Não, Caio. Tudo bem. A gente fala amanhã. A gente fala amanhã. Tchau, babinho. Caio fica contrariado. Baby percebe e sai da marcenaria chorando. Mercúrio cobra Leopoldo que diz que não vai pagá-lo. Débora e Hugo beijam-se apaixonadamente. Mercúrio entra no quarto de Júlia e agarra a moça. Vem aqui pra dizer que eu te amo. Se eu te ajudo. Faz o meu perfeito. Tá? Boa noite. Vai que tá com a linguinha piada hoje, hein? Sabe de onde eu tô vindo, né? Caio. E eu vim aqui te dizer que eu tenho certeza que ele e a Júlia tão rindo na nossa casa. Mulher, você vai me pagar. Vai me pagar. Agora, dá uma olhada nesses dois vídeos de outras novelas do SBT na sua tela. E fique de olho que logo logo tem mais pequena travessa aqui. Então, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Tchau. 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 Tchau.